Fala pessoal do canal Consignado Inteligente, aqui quem fala é Thiago Parigene, eu sou jornalista, trabalho também no mercado de crédito consignado, estamos aqui desenvolvendo o projeto do canal Consignado Inteligente no YouTube e para isso a gente precisa de mais da sua participação. Nós estamos aí rumo aos 15 mil inscritos, portanto se inscreva no canal, não se acanhe estatisticamente a cada 10 que estão aqui, 5 ainda não são inscritos, a gente precisa de mais da sua inscrição. Não custa nada, você pode estar inscrito aqui em outros canais sem problema algum. Além disso, você pode se tornar membro e assim você contribuir com o nosso conteúdo, sugerindo palcos e também dando dicas sobre assuntos que vocês querem ver aqui no nosso canal. Compartilhe esse vídeo, deixe o seu joinha que é fundamental para o engajamento do YouTube e esse vídeo chegar a outras pessoas. Tá bom? A gente conta com a sua participação e vamos ao assunto do dia. É de todos os aposentados do Brasil, dizer que isso é uma pauta não dos correspondentes bancários, essa foi uma pauta principal, primordial para os aposentados, os pensionistas que nessa pandemia viraram os esteios da família. Então foi uma briga dos aposentados e aí os correspondentes, os youtubers como você fizeram toda a diferença nessa mobilização e juntos conseguimos a medida provisória. Tentamos no passado com a medida provisória 936, o meu PL 2017 e acabamos, tivemos problemas no Senado, mas o presidente Bolsonaro, e aqui eu quero agradecer o presidente Bolsonaro, viu a situação dos aposentados e criou a medida provisória 10-06, aumentando a margem consignável em 5%. Hoje, a medida provisória perdeu a sua validade porque a validade dela é até 31 de dezembro, mas ela ganhou a urgência para ser votada. Então, ela está em caráter de urgência. A pauta do Congresso vai travar e nós temos que voltar a medida provisória 10-06, que eu sou o relator. E no relatório, alguns temas estão sendo discutidos, e aqui eu já quero dar a primeira mão para você, que está muito avançado, porque eu tenho que buscar o consenso do Congresso, porque esse relatório precisa ser aprovado na Câmara dos Deputados, depois vai para o Senado. Então, não é só o que o capitão quer, é o que é possível para aprovação dentro do Congresso. Então, por exemplo, nós vamos incluir não só os aposentados e pensionistas, nós queremos incluir CLT, queremos incluir os servidores federais, os servidores estaduais, municipais, as Forças Armadas, meus amigos da Aeronáutica, do Exército, da Marinha. Vocês, servidores, também viraram esteio da família comum, nós temos mais de 14 milhões de desempregados, muita gente na informalidade, não podendo trabalhar devido à pandemia. Então, esses servidores também precisam ter acesso a um crédito com juros mais baixos, apenas isso. A gente não está pedindo favor nenhum do governo, nós só queremos ter acesso a um crédito mais justo. Nós sabemos que tem outras financeiras que abusam da necessidade. E aí, eu uso esse argumento porque nós temos alguns parlamentares que são contra essa margem consignável, esse aumento, devido ao endividamento do aposentado. E eu tento explicar aqui para os aposentados, por isso que é muito importante o teu canal, é muito importante essa mobilização com os aposentados, com todos do Brasil, para explicar os parlamentares a realidade. porque se o aposentado não utiliza o crédito consignável, ele vai para outra financeira que tem os juros muito mais altos, os juros até abusivos. E ele acaba se endividando muito mais, porque no momento de crise, é natural você se endividar, você precisar, para abrir um negócio, já que você perdeu o emprego, você precisa abrir um negócio e você vai ajudar um familiar, isso é natural. E você conseguir ajudar tendo um crédito justo, com juros mais baixos, em relação ao que é aplicado no mercado, é muito importante para a gente vencer essa crise. Vai ser mais recursos que vão entrar no país, vai ajudar a economia do bairro. Então ajuda todo mundo. Não tem por que ser contra esse aumento da margem. E aí, já tem até uma petição, que eu queria que depois colocasse o link, já tem mais de 20 mil assinaturas, para que a MP 1006 tenha prioridade, para que a gente possa ter prioridade, para que os parlamentares se sintam pressionados, convencidos que essa medida provisória é importante. Ou a gente consegue tornar ela lei, já ficar fixo os 35% de crédito consignável, mais 5% do cartão, ou a gente consiga pelo menos uns dois ou um ano a mais. E aí vira 5% emergencial, que não vai mais negativar. Quando acabar, quem fez o empréstimo, ele vai até, continua com esse crédito até finalizar o empréstimo. Sem isso influenciar na margem, ele ficar com a margem negativa após o fim do, no caso emergencial, de um ou dois anos. Isso aí nós vamos negociar no Congresso. Eu preciso da ajuda de vocês. Parabéns por ver esse vídeo até o final. Se você gostou do conteúdo, compartilhe com os seus amigos. E mais do que isso, se você não tem um consultor para fazer o seu crédito consignado, chame as nossas atendentes na Showcred aqui no WhatsApp, que você está vendo aqui embaixo. 991-6885-366. Fechando o negócio, deu certinho, você vai levar brindes para casa, como essa máscara da Showcred e também uma canequinha personalizada. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho